O príncipe que merece sofrer é o leitor Soba a gente que é, na soba, soba, soba O príncipe que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Soba a gente que merece sofrer é o leitor Tia ele, que te pode vir O normal ou o normal este foro Tia ele, que te pode vir Música Música Música